E aí a gente começa, tá bom? Gente, vamos começar? Boa noite para todo mundo. Eu sou Marina, eu sou formada artista visual e atuo como designer faz alguns anos. Eu estou cuidando da identidade visual da tenda, acho que a maioria de vocês já me conhece. E, para contar rapidinho sobre a tenda, para quem não conhece, o nosso objetivo é fazer com que mais mulheres sejam eleitas nessas eleições municipais de 2020. E, para isso, o projeto vai oferecer, está oferecendo uma série de aulas e debates para a formação de candidatas e também de todas as pessoas interessadas que se inscreveram. Das 200 inscrições que a gente recebeu, foram selecionadas 10 candidaturas, né? As candidaturas das pessoas que estão aqui nessa reunião hoje e que estão aqui com a gente no Zoom. E hoje a gente está aqui com o Pedro, Pedro Pinho, que é fotógrafo e retratista. E, para ajudar a gente a orientar um pouco as candidatas, o nome da aula dele é Fotografando para Campanhas com o Celular. Considerando que a gente está num contexto de pandemia muito maluco, que dificulta nossos encontros presenciais, né? A gente sabe que, além disso, muitas campanhas não têm financiamento dedicado ao trabalho de fotografia, do trabalho de fotógrafos. Então, a gente achou que seria muito importante trazer o Pedro para discutir quais são esses recursos que a gente tem hoje para fazer boas fotos com o celular. E ter boas fotos é extremamente importante para a construção da identidade visual dessas candidaturas, né? Então, acho que é isso, Pedro. Pedro, se você quiser se apresentar um pouco melhor, a gente fica à vontade para complementar a sua bio. Muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Marina. Olá, gente. Eu sou o Pedro. Queria primeiro de tudo agradecer o convite de vocês para estar aqui hoje. Acho que, realmente, o trabalho que vocês fazem é extremamente importante de se candidatarem e de lutarem pelas coisas que vocês querem aí. E hoje aqui eu quero que isso seja uma conversa, né? Assim, eu entendo de imagens e me sinto apto para prestar esse serviço aqui para vocês. E queria que fosse bem isso mesmo, assim, que eu pudesse, de alguma forma, dar jeitos de vocês, trabalharem as campanhas de vocês de forma visual, do jeito mais fácil, mais simples, mais descomplicado possível, assim, né? E estou muito feliz de estar aqui mesmo e muito feliz com a candidatura de todos vocês, porque é uma questão que eu acredito bastante, assim. Eu vou começar partilhando aqui o que a gente vai falar hoje, beleza. Seguinte, primeiro de tudo, hoje aqui, mais do que... Eu sou um fotógrafo profissional, eu trabalho com isso, e acho que, como a Marina falou, várias candidaturas não têm o acesso a profissionais como eu de forma tão facilitada, assim. Mas o X da questão que a gente vai entender hoje aqui é que cada vez mais eu acredito que eu não sou necessário numa campanha, assim. Eu não acho que fotos de campanha precisam ser profissionais, eu não acho que elas precisam ser perfeitas, e eu não acho que elas precisam ser absurdamente incríveis de um ponto de vista puramente visual para que vocês consigam os objetivos de vocês. Então, hoje a gente vai falar bastante disso, assim. Então, vamos lá. Fotografias de campanha, imagens políticas. Eu quero que a gente comece primeiro a discutir o que são imagens e por que as imagens habitam o campo da política, assim, né? Por que a gente precisa lidar com isso e por que isso é importante. E eu vou começar com um panoramazinho que, com certeza, vocês já estão cansados de saber, assim, que é uma pesquisa estudando para hoje. Eu encontrei uma pesquisa bem interessante de uma canadense chamada Linda Trimble, que ela analisou 37 anos de cobertura jornalística de mulheres na política. 37 anos, assim, foi uma pesquisa muito extensa, assim, acho que são mais de 3 mil artigos. E, analisando tudo isso, assim, ela reparou que as mulheres que estavam na política, elas, de certa forma, tinham o mesmo percentual de atenção nos jornais, assim, ou seja, elas conseguiam uma cobertura jornalística. Mas essa cobertura sempre se restringia a questões de aparência, apresentação, relação pessoal. E aí ela definiu aí em três termos que, em inglês, começam com H, e aí faz mais sentido, mas que são os cabelos, barras de saia e maridos, que eram temas que não têm muito a ver com a carreira política dessas mulheres, mas que eram abordados de forma incessante. E uma constatação que eu acho que ela chegou, que eu acho muito importante para a gente, é que, apesar de elas terem o mesmo nível de cobertura jornalística, a cobertura jornalística de mulheres na política tinha muito mais imagens, o que é curioso, assim. Então, às vezes, tinha um artigo sobre um político homem, e esse artigo não tinha imagens. Mas os artigos que se referiam a mulheres, quase sempre, é um percentual muito alto, assim, vinham com a apresentação da imagem dessas pessoas. E que é interessante para a gente entender que a imagem sempre foi usada contra as mulheres na política. Então, não era apenas um fim de ilustração, um fim de cobertura jornalística, né? E acho que a gente sabe disso, assim, a imagem das mulheres é sempre usada como instrumento de perseguição, talvez, ouso até dizer. E aí eu peguei um exemplo dessa que ela usou, assim, que é a primeira-ministra Nicola Estudion e a primeira-ministra Tereza May, que não é tão... que esse exemplo é super recente, que era no assunto do Brexit que o Daily Mail no Reino Unido usava um trocadilho para falar das pernas das candidatas. Então, assim, um completo absurdo isso ser uma capa de jornal e um exemplo muito claro do que eu estou falando de imagens de mulher serem usadas contra elas, assim. Então, acho que, do ponto de vista de uma candidata política mulher, é sempre interessante a gente trilhar um caminho de se apropriar da sua imagem. E aí não digo isso da sua aparência. Acho que é hora nenhuma que eu vou falar sobre os corpos de vocês ou sobre a forma que vocês apresentam, porque isso não tem nada a ver com os fatos. Mas a imagem de uma campanha, ou seja, todas as fotos que vão aparecer em uma campanha, a candidata deve lutar para se apropriar disso e fazer isso de forma intencional, porque a gente sabe que, por aí, a cobertura vai se restringir a outras questões que não nos interessam. Agora, boas notícias. Como um contraponto disso, eu acho que o cenário das imagens tem mudado muito. Se vocês pensarem, a gente vive hoje em dia em uma sociedade totalmente imagética. A gente se relaciona através de imagens. Se você pensar hoje em dia em aplicativos de paquera, você age neles a partir de fotos. Você se conecta com seus familiares no WhatsApp e mandando fotos. Enfim, a gente lida com imagens hoje o tempo todo, muito mais do que em outros tempos. E, então, a gente vive um cenário de uma certa democratização visual. O que acontece? Antigamente, fotos tinham um custo muito alto. Especialmente muito antigamente, quando a gente vai falar de filmes analógicos e coisas do tipo, uma parte muito pequena da população tinha acesso à produção de imagens. Ou seja, elas tinham acesso a ver imagens, seja no cinema, no jornal, em cartazes. Mas produzir imagens era uma coisa que era muito cara. Tenho sempre um exemplo da época da minha faculdade em que um professor dizia que, na época dos nossos pais ou avós, um filme fotográfico normalmente dava de Natal a Natal. Ou seja, tinha 36 fotos ali. Você fotografava seu Natal e a última foto desse filme ia ser o Natal do ano que vem. Então, as pessoas não eram... Se você compara assim, isso são 36 fotos. A gente tira 36 fotos hoje indo ali no bar com um amigo. Então, a nossa produção de imagens hoje é completamente livre e não responde mais a esses custos de antigamente. Apesar de que, claro, para produzir uma foto, você precisa ter um celular. Então, de certa forma, também não é completamente democrático, mas a produção está um pouco mais fácil. O que eu acho sobre isso, e aí trazendo para a política, isso mudou muito a forma que a política é feita e a forma que o discurso político é feito. Por quê? Porque, antigamente, você dependeria de um jornal ou um veículo jornalístico para ter uma cobertura política e magética. Ou seja, você precisaria que uma notícia saísse num jornal ou na televisão, que também é uma imagem, para você conseguir ver o que aconteceu. Tinha que ter um fotógrafo do jornal neste local. Então, se você pensar em termos de guerra, por exemplo, você precisava enviar alguém para aquela guerra para que a gente conseguisse ver o que estava acontecendo. Então, era um cenário muito diferente. Isso ruiu completamente. E, com isso, também ruiu essa hierarquia que tinha. E, de certa forma, também isso ajuda para o processo democrático. Por quê? Você dependia de confiar na fonte que você pegava as suas notícias, por exemplo. Você tinha que depender de terceiros para você conseguir ter provas, aqui em que aspas, de fatos políticos. Hoje em dia, se você pensa bem, o nosso cenário é completamente diferente. Há meia hora atrás, eu recebi no meu celular um vídeo de um ataque racista que teve aqui, bem perto da minha casa, em São Paulo. Ou seja, que foi hoje à tarde. Então, não levou nem duas horas para isso chegar até mim. E, através do Mídia Ninja, chegou no Brasil inteiro. Não teve nenhum intermediador entre a pessoa que foi atacada e o público. Não foi um jornal que o entrevistou, não foi um programa de televisão que o entrevistou, não foi alguém que estava lá. Então, assim, de fato, foi filmado duas horas. Depois, o Brasil inteiro poderia ter conhecimento daquele fato que aconteceu. Então, todos nós, hoje em dia, somos produtores de imagem potenciais. Não só eu, que sou fotógrafo. Daí que eu digo que eu não sou mais tão necessário ser minha profissão. Nesse sentido, ela é cada vez mais inútil. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que é da campanha da Hillary Clinton para o Senado. Esse daqui é um retrato, esse que está à esquerda, é um retrato da época que ela se candidatou ao Senado. Não sei se pela primeira vez, mas, enfim, há um tempo atrás. E você tem aqui um retrato clássico, feito por um fotógrafo, com uma técnica perfeita, etc. Que é ótimo, é linda, é uma foto perfeita. Mas, se você compara com a candidatura dela, a presidência e a candidatura dos outros candidatos, você vê que mudou bastante. Em várias dessas fotos aqui, não é mais a luz perfeita e o ângulo perfeito. Os termos fotográficos não importam mais tanto. O que importa é muito mais uma identificação e essa proximidade com o eleitorado, que é aqui, nesse caso, por exemplo, uma selfie, sei lá, com a Kim Kardashian. Isso aproxima o eleitorado, de certa forma, e também muda totalmente o jogo. O jeito que você vai produzir a sua campanha, nenhuma dessas fotos da direita envolveu um fotógrafo. Então, vocês como candidatas, isso é uma coisa que vou repetir 70 vezes hoje, não precisam de um fotógrafo. Se vocês tiverem um, que ótimo. E imagens boas sempre vão ser boas, mas não é mais necessário, não é mais o X da questão. E aí, agora, passando... Sabendo que a gente, então, tem esse poder na mão e que isso está à nossa disposição, vamos entrar no porquê que eu acho que é tão importante a gente prestar atenção nisso. Uma coisa que eu acho que é muito clara é que as imagens trabalham num campo diferente das palavras. Parte do porquê que a gente hoje consome tanta imagem é porque o nosso tempo de atenção das coisas é cada vez menor. Se o Instagram fosse uma rede social de textos, você passaria muito menos tempo nele ou você precisaria de muito mais atenção para realmente ler textos de 15 dos seus amigos. Mas não, como a imagem, você é impressionado por aquela imagem, dura segundos e você já passa para a próxima. Então, essa velocidade das coisas mudou para a gente também ficar cada vez mais atento para imagens. Além disso, imagens, historicamente, elas sempre tiveram... Na época da criação da fotografia, a imagem sempre teve uma certa associação com conceitos de verdade, de veracidade, de fatos. Então, como que eu vou provar que isso aqui aconteceu? Ah, está aqui, eu tenho uma foto. Isso aconteceu. Como que a gente prova a nossa identidade? Tem uma foto 3x4 lá que a pessoa vai comparar a gente com uma foto e atestar que a gente é a gente mesmo. Então, a foto sempre teve essa noção de fato. Apesar de que, mais tarde a gente vai falar, fotos não são imparciais. Fotos não são a verdade máxima. Mas elas trabalham de forma diferente das palavras. E se você pensa que, em geral, eu não sei se isso é uma afirmação muito forte, mas, em geral, o eleitorado é desinteressado politicamente e quer fazer suas decisões no atalho o mais rápido possível. E é por isso que a gente distribui santinhos e fala na rua com pessoas. A imagem tem um poder, às vezes, de atrair a atenção que outras coisas não teriam. Então, a gente pode ir lá fazer o nosso plano da nossa candidatura, de todas as coisas que a gente acredita e provar para mais ver que o Brasil precisa daquilo. mas precisa de um nível de atenção muito grande da parte do... Não muito grande, né? Precisa de um nível de atenção real da parte do eleitor de ir atrás dessas preposições. Enquanto imagens... Se é uma imagem que já interessa o eleitor, você já deu meio passo. Ele já está mais perto de você, de certa forma. Então, é interessante que a gente sempre pense que imagens têm esse poder de fisgar e de ilustrar de forma que textos, às vezes, não vão ter. A gente não vai conseguir. E aí, aqui, eu queria já ilustrar aquilo que eu falei de fotos serem verdade. A partir do momento em que a gente tem as fotos, beleza, vamos produzi-las, e elas são interessantes. Aí, eu vou falar com vocês, que já é um contraponto do que eu acabei de dizer, que nenhuma foto é imparcial. Fotos, elas despertam emoções na gente. Fotos, elas estão associadas com respostas mais viscerais do que, às vezes, palavras. Então, qualquer foto que a gente tirar, ela nunca vai ser neutra. Ela sempre vai despertar algo. você pode fazer de forma que tenha sucesso, ou seja, aquela foto diz o que você quer dizer, ou aquela foto pode passar outra coisa. Como é o exemplo dessa aqui, da Dilma Rousseff, que ela não estava sendo perpassada por uma espada, mas, nessa cerimônia oficial, esse fotógrafo pega esse ângulo. E é engraçado que, o governo que veio depois dela, estamos aí com todos os militares no poder, temos aqui um militar enfiando uma espada na Dilma Rousseff. Mas isso aqui é só um exemplo simples de como uma coisa imagética, ou seja, um ângulo, pode mudar completamente o que você queria dizer. E aí, um outro exemplo que eu gosto de dar é que os ataques terroristas, eles são ataques que buscam imagens. Por exemplo, ninguém que estava nessa torre do 11 de setembro, pessoalmente, era um inimigo do Osama Bin Laden. Porém, quando ele faz isso, ele está já garantindo que as imagens que vão ter uma circulação imediata, mundial, vão despertar o medo, os ideais de poder, etc., que ele deseja. E aí eu acho bem engraçado que eu também usei exemplos de fotógrafos homens, que eu acho que também mostram essa coisa do poder, que a fotografia política às vezes se associa. e que eu acho que é muito engraçado porque não é bem o X da questão, mas vamos lá. E, da mesma forma, nos protestos recentes, os protestos antirracistas que aconteceram no mundo inteiro, se você pensar, uma estátua é uma imagem fixa que vai durar centenas de anos, que vai ser deixada num local. Então, faz muito sentido, do ponto de vista dos protestantes e do meu ponto de vista pessoal, destruir estátuas que falem de coisas absurdas, como é o exemplo dessa estátua no Reino Unido, que era um mercador de escravos e tem uma estátua em homenagem a ele. Por que essa estátua estava lá? Porque, enfim, o dinheiro possibilita que as pessoas sejam imortalizadas apenas por terem poder aquisitivo. Mas aí não faz sentido que a gente, como sociedade, aceite que imagens racistas sejam imortalizadas no espaço público. Isso tem uma mensagem, isso é forte, isso é importante. E também é importante as fotos dessas imagens, dessas estátuas sendo destruídas. É uma mensagem muito forte, é uma foto muito forte. Então, também escolhi uma dessas para dar um exemplo de sentido sendo passado. Tem várias camadas de imagens nessa foto. Enfim, é uma foto que eu gosto bastante. E aí, deixa eu ver o que mais que eu falei. Beleza. E a última parte que eu acho que eu falei, mas que é que eu acho que as fotos têm esse apelo emocional. Um texto vai, com certeza, textos são emocionais também, mas textos vão passar sempre em um aspecto mais racional, enquanto imagens, por elas serem fáceis de leitura, elas são imediatamente lidas. Você não precisa de nenhum tipo de conhecimento prévio para ler uma imagem. Qualquer pessoa pode ler uma imagem. Elas vão ter, vão sempre se associar a emoções de forma mais forte. E aí, uma coisa que é importante a gente entender é que as imagens não só, então, não só retratam a política. Elas não são só um... A gente não está só escrevendo o que foi a política. As imagens não dizem só do passado. As imagens dizem do futuro também. Ou seja, as imagens influenciam a política. Ou seja, eu falo isso porque eu acho que um bom exercício como candidatas é a gente começar a entender e ler todas as imagens que chegam até a gente. Então, eu acho que vocês vão olhar as mensagens, as imagens que aparecem no jornal essa semana de forma diferente, se a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Por quê? a cobertura jornalística não só está mostrando o que aconteceu, ela, às vezes, está tentando influenciar o que vai acontecer, que é o nosso caso aqui também, por exemplo, como candidatas. Vocês estão tentando influenciar a candidatura de vocês através de imagens. Então, é engraçado como as coisas são construídas. Por exemplo, nesse pronunciamento do Boris Johnson, ele literalmente mandou esses policiais ficarem atrás só para ele poder aparecer nessa foto de frente para uma força policial que passa essa força, essa virilidade masculina dele. Mas é isso, assim, é sempre engraçado a gente começar a olhar e reparar como as imagens são feitas e começar a ler atrás e falar o que essa pessoa está tentando dizer com essa imagem. Porque eu acho que a gente tem essa malícia possibilita a gente a fazer exercícios que ajudem na construção das nossas imagens também. E um exemplo muito óbvio também é o Trump nos protestos antirracistas que tira uma galera à força de uma igreja para ir lá tirar uma foto com uma bíblia. Tipo assim, dando vários exemplos negativos para vocês para a gente rir um pouco e depois eu tenho exemplos melhores. E aqui já começando outras ideias para vocês que agora vem para um campo artístico. Essas fotos não são coberturas jornalísticas de nada e eu nem acho que todas todas as imagens que vocês usam precisam ser documentos de coisas como se fosse um jornal, por exemplo. Aqui é um artista negro chamado Michael Cook que ele fez uma reimaginação dos Estados Unidos se os negros fossem a maioria. Aqui no Brasil ele só precisaria ir num ônibus pois os negros são a maioria. Mas como nos Estados Unidos não, ele fez essas imagens muito fortes que é ele mesmo repetido de várias vezes em locais chave dos Estados Unidos. Aqui é ele numa câmera que representa o Senado. E como é engraçado, isso não é uma foto de nada, não é uma coisa que aconteceu, isso é uma montagem. mas ela passa uma mensagem clara, imediata, assim que você olha. E eu acho que como candidatos vocês também não precisam só quadros, filmes, coisas artísticas, qualquer coisa, qualquer imagem pode ilustrar o que vocês querem dizer. E aí eu coloco isso como exemplo só para vocês abrirem a cabeça mesmo porque tudo que comunique algo é uma ferramenta para vocês, até fazê-los mais artísticos. E aqui eu quero começar a falar um pouquinho de algumas políticas dos Estados Unidos. Aqui tem um retrato bem bonito delas, tirado por um fotógrafo para a Mene de Fé. E que eu acho que essas quatro mulheres têm casos muito específicos justamente do que eu estou falando de se apropriar da imagem e começar a usar a imagem de forma mais nova, eu acho. Elas realmente deram uma inovada e tem muita campanha agora que meio que segue o exemplo delas. Elas são fáceis de achar no Instagram, eu daria uma olhada no Instagram delas se eu fosse vocês. Tem muitos exemplos bons, tem muitos vídeos bons também e não só no Instagram, no Facebook, algumas delas tem TikTok, sei lá. Então, acho que são bons exemplos para a gente olhar. Aqui tem o Alexandre Ocasio e o Cortez no começo da pandemia que eu queria que a gente olhasse. É um tipo de foto comum que é a foto da figura política com o seu eleitorado. mas eu acho que tem algumas coisas que são umas sacadas boas e simples que eu acho que é bom a gente reparar. Nessa foto da direita, a Alexandre Ocasio e o Cortez na época da campanha, é um detalhe simples, mas ela está na altura da constituinte dela. Entende assim como a posição que ela está? E aí eu quero que a gente olhe para as fotos, é para as fotos, não para o que a gente sabe, os nossos conceitos, mas o que essa foto nos diz? É uma figura política importante dos Estados Unidos que está ali quase ajoelhada, mas no mesmo nível ocular da pessoa que ela representa. Então, essa foto é muito bonita para mim porque ela tem uma relação direta, ela mostra a conversa que ela está tendo direta com a pessoa que ela representa. E no outro também foi que no começo da pandemia ela começou uns esforços de distribuição de comida e também tem no Instagram dela mais fotos, mas várias coisinhas, assim, ela era a época que estavam se debatendo o uso de máscaras e nos Estados Unidos teve, no começo da pandemia, uma reação muito forte contra o uso de máscaras de pessoas que, sei lá, acham que máscaras não são legais. e ela fez um esforço imagético de começar a aparecer sempre de máscara. Tinha vídeo dela em casa de máscara, assim. Então, é uma coisa simples, mas é uma pista visual ali do que ela acredita. E aí também aqui tem dois exemplos que o primeiro, eu acho, foi na época que um candidato masculino tinha feito algumas falas sexistas com relação a ela e ela fotografou esse grafite que tem no bairro dela que, um, ela conhece o cara que fez o grafite, ela marcou o cara, ou seja, mostra que ela que ela é daquela comunidade, que ela conhece as pessoas daquela comunidade, que ela está inserida naquela comunidade, né? Então, você como pessoa que mora ali, você vai falar, pô, ela mora aqui, eu sei onde é isso, naquela rua, ali. Então, assim, é uma pequena pista de novo, se a gente não conhece nada e não saindo desse bairro, a gente não entende, mas é uma pista visual na foto do que ela representa. E no outro é que ela falou num discurso que estava na hora de apagar o fogo dos Senados dos Estados Unidos, que eles estavam queimando todas as propostas, e aí ela tirou uma foto com um monte de extintores de incêndio para falar sobre isso, assim. E que também, assim, é uma coisa boba, não boba, é uma coisa simples, perdão o uso da palavra, é uma coisa simples que você bate o olho e você fala assim, ah, eu vou ler o que ela escreveu, porque ela tirou foto com um monte de extintor de incêndio, assim. Então, é um exemplo legal, assim, de coisa que chama a atenção e que, de novo, é simples, não é porque a foto é superincrível, é uma puta foto. E aqui, um exemplo mega antigo, de 1913, na época da luta pelo sufrágio feminino nos Estados Unidos, ou seja, pelo direito de voto das mulheres, que as sufragiantes fizeram um desfile, não no sentido de desfile de moda, mas tipo o desfile do 7 de setembro em Nova York, e na época conseguiram, estavam com pouca cobertura jornalística sobre os protestos delas, e elas conseguiram essa cobertura fazendo esse desfile com os ideais delas, ideais de justiça, com figuras imagéticas que representavam o que elas queriam. Então, essa luta é antiga, essa luta por imagens que representam o que a gente quer. E aqui a Iana Presley, que é uma author, que também usa o Instagram de um jeito superlegal, e que, o que eu acho bem incrível também, e bem novo, de certa forma, é que ela não procura nas redes dela ter uma postura de congresswoman, assim, de pessoa polida que é uma figura política, assim, ela tira fotos muito mais emocionais e reais, de certa forma, e aí eu peguei dois exemplos, assim, um é um posto que ela falava sobre racismo, e tem essa foto que ela está com cara de, pô, estou de saco cheio de falar sobre isso, assim, você já vê imediatamente no rosto dela, assim, e no outro é um posto que ela fala sobre a amizade dela com a Alexandre Ocasio-Cortez, que é um post super tenro, assim, de uma amizade entre mulheres mesmo e a força política que isso tem, assim, e imagino que com o eleitorado dela se identifica de cara com isso, assim, né, já é uma coisa que chama a atenção. E aí, aqui, acabando essa pequena apresentação, que eu espero que tenha ficado claro que o que eu acho que vocês precisam fazer é lutar para que todas as imagens da campanha de vocês tenham o significado do que vocês querem dizer. Muito mais do que vocês terem que ter uma foto bem produzida de algo é vocês pensarem como que visualmente vocês vão ilustrar o que vocês querem dizer. E aí, uma coisa que eu acho legal é que vocês não precisam nem estar lá. vocês podem pegar fotos, pessoas podem mandar fotos para vocês, eleitores de vocês podem mandar fotos de vocês, pessoas do assunto que vocês querem falar podem mandar fotos para vocês, vocês podem fazer montagens, colagens, o que quer que seja, que ilustre visualmente o que você quer dizer. Então, também, se você vai falar sobre algo nas suas redes sociais, é ideal que você ou procure uma imagem que quer dizer aquilo ou fotografe você mesma com o seu celular uma imagem que queira dizer aquilo. E aí, a gente vai sempre cada vez mais fazer esse exercício de ler imagens, produzir imagens, ler imagens, produzir imagens. Então, eu vou tirar, eu visitei o Instagram de todas vocês. E aí, se você vai tirar uma foto de uma pessoa do seu bairro, por exemplo, e é importante a profissão daquela pessoa, porque essa pessoa não pode, então, estar no local de trabalho dela, mesmo que você não vá lá. Ela pode tirar uma selfie nesse local, por exemplo. Isso já vai mostrar, por exemplo, visualmente, qual é a profissão daquela pessoa, o que ela faz, onde ela está, o que quer que seja. Então, acho que é importante a gente ter atenção e o cuidado de procurar como ilustrar visualmente o que a gente está fazendo. E aqui eu vou dar algumas dicas técnicas de celular agora, muito simples, que talvez algumas de vocês já saibam, mas que aí é, a gente já tirou a foto, já tem uma foto, então, às vezes eu não tirei, eu a recebi. Tem pequenas coisas que a gente pode mudar para a gente conseguir que aquela foto apareça da melhor forma possível no Instagram ou na rede social, o que seja. E aqui uns exercícios muito simples. Eu uso esse aplicativo que chama VSCO, ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone, e ele é um aplicativo que eu acho até simples, assim, de navegação. Mas, se vocês não quiserem usar esse, também não tem problema nenhum, porque o próprio Instagram tem as ferramentas que eu vou falar aqui, então você pode editar as suas fotos já diretamente no Instagram e não precisar de um outro aplicativo. Só quis colocar esse aqui porque eu uso esse para vocês entenderem. A primeira coisa quando você vai tirar uma foto de forma simples é o ângulo que você vai fotografar. E aí, eu estou aqui com o meu celular para mostrar. A gente costuma tirar foto naturalmente do jeito que a gente carrega o celular, que é assim. A minha tela está pequenininha, mas eu acho que dá para ver. a gente normalmente fica com o celular na mão assim. Então, é o nosso costume fotografar assim. A gente já pega assim e inclinadamente tira a foto. O que acontece? Por causa de assuntos que eu não vou entrar aqui porque é um pouco complexo, as lentes das câmeras elas distorcem o que a gente vai fotografar. O jeito mais certo de você conseguir que a sua foto fique o mais próximo possível da realidade é você deixar a sua câmera e a sua lente paralela ao seu objeto. Ou seja, o seu celular tem que estar o mais reto o possível com relação ao que você vai fotografar. Esse primeiro exemplo aqui da esquerda eu fiz dessa forma. Eu deixei o celular bem paralelo ao livro que eu estou fotografando e eu coloquei eu peguei esse livro de propósito porque ele tem um rosto na capa e dá para a gente entender o tanto que o ângulo muda esse rosto. Tipo, a primeira foto, a segunda e a terceira são fotos completamente diferentes. Nessa segunda foto o que eu fiz? Eu só fiz assim com o celular sem afastá-lo, sem mudar nada da cena e eu coloquei nessas linhas também para vocês poderem ver como as linhas mudam. Elas estão retas na primeira foto e na segunda elas estão fazendo quase um triângulo com a base da foto. Ou seja, o jeito que você mexe o seu celular vai mudar completamente o jeito que a sua foto vai aparecer. Se a gente fotografa as coisas mais de baixo elas vão dar uma crescida e elas vão ficar maiores. Se a gente fotografa elas mais de cima elas vão dar uma diminuída. Mas eu acho que como via de regra é sempre bom a gente tentar deixar o celular o mais paralelo possível ao que a gente vai fotografar. Beleza! Fotografamos temos a foto. A partir daí a gente vai poder mudar a foto no nosso celular para deixar ela mais do jeito que a gente quer. Porque às vezes o lugar que você estava não estava uma luz muito incrível era um lugar talvez com pouca luz então a gente tem que sempre dar uma olhada em como está a foto e tentar deixá-la do melhor jeito possível. O primeiro jeito que a gente pode mudar uma foto é o brilho dela. O que é o brilho de uma foto? O brilho vai literalmente simular uma foto mais clara ou uma foto mais escura. Então ele vai literalmente aumentar a quantidade de branco ou a quantidade de preto ou em cor também é um raciocínio um pouco diferente mas parecido. Então se você tem uma foto que está um pouco escura com o brilho você vai conseguir consertar isso. E se você tem uma foto que está clara demais com o brilho você consegue de novo consertar isso. E aí aqui eu tenho aquela mesma capa de livro com aquela foto mesmo eu deixei ela mais escura e mais clara com essa ferramenta. Depois tem uma coisa que é um pouco menos óbvia que é o contraste. O contraste é a diferença entre tons. Então por exemplo o preto é o mais diferente de branco possível. se você tiver uma coisa preta atrás de uma coisa branca elas vão ter o maior contraste possível. Não necessariamente mas um grande contraste. Com o celular a gente também pode alterar isso. E aí o que ele vai alterar? Ele vai deixar o preto mais preto e deixar o branco mais branco quanto mais contraste tiver. A foto do centro ela é a foto que eu tirei. Se eu quiser aumentar o contraste dela você repara que o cabelo dele por exemplo agora está mais preto. O fundo da foto está mais branco. E é isso que o contraste muda. E é interessante isso porque muita foto do celular ela tem contraste baixo. Ela já chega para a gente um pouquinho lavada. E é uma coisa que é boa de consertar porque uma foto lavada chama pouca atenção. Nosso olho funciona de um jeito que um contraste maior às vezes é melhor para a gente. Da mesma forma se você estava lá no sol e às vezes a foto vai ser muito contrastada às vezes demais e aí você pode consertar isso diminuindo o contraste que é o nosso exemplo da esquerda. Repare que o preto ficou menos preto e o branco ficou menos branco e aí a foto inteira ficou um pouco cinza. Nesse caso aqui não era o que a gente queria mas se você tem uma foto que está muito contrastada ou seja numa luz dura ou seja no sol de meio dia por exemplo é bom a gente diminuir um pouquinho o contraste dela que a foto vai ficar menos dura e o outro quesito é a saturação uma outra ferramenta que a gente pode usar a saturação ele vai simplesmente reforçar ou enfraquecer as cores eu peguei a mesma foto e deixei ela mais saturada e menos saturada para a gente entender então vocês percebem que o laranja já não vira mais um laranja na segunda foto ele está bem apagadinho da mesma forma ou verde então algumas fotos de celular dependendo de qual celular você use elas chegam para a gente com uma cor muito fraquinha que se você olhar para a cena real e para o seu celular você vai conseguir reparar que na vida real ela é mais forte a cor então a gente também pode consertar isso em aplicativo ou até mesmo no próprio Instagram então vai lá e a gente tudo isso gente é olhando você olha para o celular mesmo e vai aumentando a saturação e fala beleza gosto mais assim gosto menos e decide o que você acha que é mais parecido com a cena ou que enfim melhor te atende e aí é isso e eu coloquei o meu e-mail aqui porque eu sei que eu falei muitas coisas hoje e enfim aprender a tirar fotos é uma coisa que a gente só aprende tirando fotos então tenho certeza que quando vocês forem fazer as fotos de vocês vão vir dúvidas e eu deixei o meu e-mail aqui e eu estou de verdade aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem dúvida que vocês tiverem nos dias que vocês forem produzir imagens e eu vou estar de olho para responder vocês o mais breve possível eu sou uma pessoa que trabalha no celular então provavelmente eu vou responder no mínimo tempo necessário mas acho que o que eu queria que ficasse isso o que eu queria que ficasse hoje era isso que é muito importante que vocês se comuniquem através de imagens que tudo que vocês toda imagem que vocês forem fazer ela vai dizer algo então lutem para que ela diga algo que se alinhe com a sua mensagem e pensem mesmo assim como a foto vai aparecer na sua campanha e como você vai usar a foto porque muito mais do que uma foto do seu santinho as fotos vão poder dizer quem você é e se a gente pensa que a gente está numa campanha onde pela primeira vez não tem ninguém na rua não vão ter a campanha dessa vez eu acho que ela vai ser muito decidida na base das redes sociais e a gente se comunica nas redes sociais grande parte através de imagens então acho que é muito importante que vocês comecem a pensar dessa forma e comecem a ilustrar tudo o que vocês fizerem aí e terem essa essa proximidade com os eleitores de vocês através de imagens e é isso acho que eu quero abrir para perguntas agora que eu falei demais deixa eu parar aqui de apresentar se eu falar para você encerrar o compartilhamento para a gente ver as carinhas pessoal alguém se habilita eu vou fazer uma pergunta aqui enquanto não aparece outra que é uma Sofia aqui no Youtube está perguntando se o Michael Cook não é australiano morei 10 anos na Austrália e tive a oportunidade de ter contato com as obras de Michael Cook fiquei emocionada de ver você citando ele que tudo eu não sabia que ele era da Austrália eu achei que ele era dos Estados Unidos eu estou completamente errado que ainda bem que corrigiram é na verdade era uma pergunta assim né mas acho que eu também não sei responder e aí gente aqui no chat não tem nada ah eu só queria fazer um comentário eu achei muito interessante Pedro o jeito que você comentou sobre a gente também treinar o nosso olhar para ler as imagens né porque as vezes quando a gente se alimenta de outras referências então no caso das candidatas podem ser referências de outras campanhas mas isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com as meninas da tenda e com com as candidatas também de que essas referências podem ser do universo da política podem não ser também então como que a gente treina o nosso olhar para entender essas imagens e para para ler quais são os sinais que essas imagens passam né então e é interessante esses parâmetros que você passa para a gente de coisas que você consegue controlar em aplicativo simples no celular né contraste saturação tudo que você faz depois que a imagem já está pronta como que esses ajustes também ajudam a passar a sua mensagem né eles reforçam ou reforçam enfim algum aspecto da imagem que você quer ressaltar ou que você quer que fique menos aparente né o ângulo todos esses ajustes que você trouxe para a gente de forma muito didática ajudam bastante eu vou passar a palavra para a Poliana que falou que ia perguntar Poli por favor obrigada Mari oi Pedro prazer é adoro as dúvidas trouxe bastante informação aqui coisas muito válidas e aí primeiro eu queria colocar para você o seguinte eu antes de decidir me candidatar né eu movimentava muito pouco as minhas redes sociais e eu tenho uma dificuldade muito grande de me fotografar de fazer selfie eu tento tirar uma selfie eu tiro foto do nariz e não sai nada então eu tenho essa dificuldade e nas minhas redes sociais você falou que deu uma analisada também se você de repente puder comentar um pouco sobre essa análise eu tenho percebido e algumas pessoas mais próximas têm me dito a questão de conseguir trazer um pouco mais de pessoalidade mesmo né para as redes então agora nesse período de campanha eu tenho tratado às vezes muito dos assuntos que eu quero tratar e assim não consigo realmente utilizar e ter essa facilidade para utilizar essas ferramentas assim para me mostrar para botar a cara mesmo e aí eu queria saber o que que quais são se você tem alguma dica nesse sentido o que que dá para fazer para melhorar isso sem problema seguinte Poliana é tudo na fotografia é uma questão de prática então assim eu entendo perfeitamente o que você sente até porque assim essa coisa da gente se fotografar ela é super nova assim a gente né saber o ângulo e eu ia dizer que você não se preocupar nada com isso assim porque literalmente quanto mais você for fazendo não é que você vai encontrar o jeito certo você vai encontrar o jeito que você gosta e aí assim não necessariamente você precisa tirar fotos do seu rosto né assim eu acho que é importante você aparecer às vezes mas eu também não acho que isso tem que ser o único jeito de você se comunicar então aí é justamente assim o alguns exemplos que eu usei do Google por exemplo você pode fazer um stories por exemplo falando gente olha essa foto aqui que eu achei disso que ilustra o que eu quero falar como candidata sobre essa questão é importante que seja acompanhado de imagens não é necessário que essa imagem seja o seu rosto eu acho que às vezes é importante que você procure fazer isso e quanto mais você fizer mais confortável você vai ficar e espero que você fique cada vez mais confortável mas como a Marina mesmo disse quando a gente se exercita para ler imagens a partir de agora tudo que você vê pense sobre isso então assim quando você estiver vendo uma novela você vai falar assim nossa essa cena aqui eu acho que ela é nessa hora do dia por causa dessa luz olha que bonito olha que romântico é por isso que eles usaram essa luz e aí a partir daí tudo é imagem você vai começar a ver o mundo dessa forma e eu acho que você vai começar a pegar dicas que vão te ajudar muito pelo jeito que os filmes são feitos pelo jeito que os jornais são feitos está tudo ali ler imagens é uma capacidade nossa não é uma coisa que você precisa estudar não é uma coisa que você precisa ter uma teoria é uma coisa que a gente vai vendo e vai aplicando vai vendo e vai aplicando então realmente é prática e se joga e também comece por onde você está o seu bairro é importante o seu caminho até o supermercado com certeza tem alguma coisa que é uma temática da candidata que você vai ser então às vezes você vai encontrar uma coisa ali no caminho da sua rua que você quer fotografar que é importante e que você vai escrever um texto sobre isso por exemplo então é só começar mesmo assim realmente beleza obrigada acho que tem eu acho fundamental esse diversificar o conteúdo o tipo de imagem que a gente está mostrando não só as candidatas mostrarem suas próprias caras mas também incluir enfim a sua comunidade o que a cerca dentro dessa representação dessa comunicação em redes Ingra por favor sua vez Oi Pedro é um prazer imenso ter essa troca aqui com você meu nome é Ingra eu estou candidata a vereadora em Passo Fundo no Rio Grande do Sul minhas redes são Ingra Costa e Silva meu número é 50500 e na verdade assim acho que é muito mais uma colocação do que uma pergunta assim em contraponto do que a Poli traz no sentido de não ter o costume eu sou jornalista e eu trabalhei durante um bom tempo no meio sindical então eu sempre acompanhei coberturas políticas e fiz coberturas políticas de outras pessoas inclusive arraso nisso só que no momento que tu troca o processo muda completamente e diferente da Poli que não tinha o uso das redes sociais eu sempre fui biscoideira de rede social então tipo selfie não sei o que selfie não sei o que antes de começar o processo eleitoral eu comecei fazendo uma limpa nas minhas redes de coisas inúteis e aleatórias e eu acho que justamente por ter essa de ser dessa vibe das fotos e dar uma reprimida pra não ficar postando muita coisa aleatória também entra numa crise num dilema interno de tu chegar num ponto de começar rever tanto o que tu deve postar na rede social que tu chega num ponto que quando tu vê tu não tá postando mais nada e daí eu trago essa provocação no sentido de que de repente tu pode ter uma contribuição no sentido de a gente reeducar nesse ponto também que assim que é a minha maior dificuldade é isso eu só queria eu poder me fotografar porque eu sei o ângulo que eu quero eu sei o enquadramento que eu quero só que eu não consigo fazer de mim mesma os vídeos é o mesmo problema assim então e nessa de não virar um porque eu acho que é importante a gente mostrar que a gente é gente como a gente que a gente faz as coisas que a gente é normal e tal só que eu acho que também é uma linha muito tênue no momento que a gente se dispõe a um cargo como esses de a gente também não ultrapassar e virar uma eu não diria uma exposição da vida pessoal mas às vezes um compartilhamento desnecessário de informações eu acho obrigado Inviso que você falou foi ótimo é muito importante a gente pensar sobre isso porque eu acho que a gente vem de uma história eu acho que qualquer candidato passa por isso mas eu acho que mulheres passam por isso de forma exacerbada que é de achar que tem que ter uma higienização da nossa imagem para a gente conseguir participar do campo político e eu discordo profundamente disso porque justamente por você ser quem você é que eu acho que você é uma candidata mais importante do que candidatos que constroem delicadamente uma falsidade do que eles querem passar boa parte de campanha política é construção de mentiras e é uma loucura que isso é assim então eu diria como um conselho que vocês não tentem se policiar energeticamente pelo contrário que vocês sejam genuínas ao desejo de vocês em tudo que vocês querem comunicar em todas as fotos que vocês querem fazer porque é muito do passado isso dessa construção cuidadosa de uma imagem e até mesmo do erro a gente tem que estar aberto para o erro a gente tem que abraçar as imperfeições então qualquer coisa da sua rede social que fosse um erro que hoje em dia por exemplo você discorde porque a gente muda e a nossa rede social tem coisas de décadas atrás você poder só responder olha gente eu não acho que isso então não não se policiem dessa forma sejam vocês mesmas em todos os contatos de vocês especialmente nas margens acho que a gente está atrás como candidatos que serão diferentes do status quo da política atual a gente está atrás de verdade a gente está atrás de ser genuíno obrigado Pedro oh Pedro pode falar não eu ia falar que acho que alguém também perguntou alguma coisa a Elisa estava querendo perguntar também Elisa pode falar oi boa noite gente agradecer a paciência por ter chegado atrasada na aula estava com outro compromisso Pedro uma satisfação enorme estar te conhecendo aqui eu sou representante coordenadora da campanha da mandata coletiva das pretas aqui em Curitiba da Georgia Prats e da Andrea de Lima que são duas mulheres pretas periféricas sendo uma delas lésbica então quando a gente fala da construção dessa imagem eu fico pensando muito nessa perspectiva primeiro daquilo que a sociedade impõe como padrão de beleza então da forma como tem que tirar a foto porque tem que pôr a maquiagem corrigir as imperfeições do gosto então isso tudo tem muito a ver com o empoderamento das mulheres também de romper com esse padrão de beleza que é imposta por uma sociedade que ela é patriarcal e capitalista porque a partir daí então vai fazer com que a mulher faça modificações no seu corpo e aí a gente vem aqui na mandata e a ideia é exatamente essa o que é a mandata coletiva das pretas ela é representada pela Georgia Prats que é preta periférica lésbica que não usa maquiagem e pela Andréia de Lima que ela é além de periférica preta periférica ela também é maquiadora ela também é tabelireira então assim é um outro tipo de produção também inclusive e aí a gente entra também na condição da mulher preta de não ter profissionais que trabalham com esse tipo de campanha por exemplo nos partidos políticos vai fazer propaganda para a rede de TV e aí não tem uma profissional que está acostumada com a pele negra de maquiar uma pele negra e aí o material fica não é a pessoa sabe então assim existe um racismo dentro disso também muito grande sabe então assim esse negócio de realmente deixar genuíno de deixar a cara lavada não no sentido de tipo não use maquiagem não cada mulher pode escolher se quer usar ou não maquiagem né mas nesse nesse contexto assim eu achei maravilhoso assim sabe essa pontuação e aí a minha pergunta era exatamente essa entendeu era isso tipo na hora que eu me escrevia ali eu falei assim gente era isso que eu queria na verdade ver com ele né o que ele achava dessa desse negócio de realmente deixar o natural né deixar aquilo que a gente é porque é isso que as pessoas se identificam né porque eu não me identifico com uma mulher que ela tá né porque eu sou assim então assim sabe aquele negócio do padrão de beleza que a sociedade está acostumada a ver ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer que o jogo político ele é um jogo né ele é um jogo criado pelo patriarcado e não por esses homens brancos que condicionam a mulher nesse lugar também de ter que se de se figurar em outro personagem pra conseguir né ter acesso a esses espaços públicos também enfim é muita é muita coisa né mas acho que tá no caminho aí mesmo gente e era isso gente desculpa eu não tinha pergunta porque na hora aconteceu mas eu achei legal de pontuar essas questões obrigada viu legal Elisa são coisas importantes são coisas importantes de serem faladas mesmo porque acho que se vocês repararem eu tomei um cuidado ensaiando a apresentação que eu não queria falar sobre beleza eu queria falar sobre bonito uma foto bonita ou uma foto feia isso é bonito porque é uma questão que não nos diz respeito assim nesse nessa proposta que nós estamos tendo eu tomei cuidado de reforçar que o que eu acho é que a gente precisa passar uma mensagem genuína a gente não precisa passar uma mensagem bonita até porque provavelmente a gente vai falar de várias questões que não são bonitas não tem nada de bonito pra se retratar em várias situações do nosso país e quanto ao que você falou das candidatas achei muito interessante eu trabalho com moda predominantemente e é engraçado que você tem duas candidatas que estão nesses dois lados uma que não se identifica com essa construção de maquiagem e uma que se identifica e beleza quando a maquiagem é usada como pra fins de expressão pessoal ela é incrível e que beleza é uma coisa artística que você pode usar a seu favor da forma que você quiser não para ficar mais bonito ou para se parecer com algo que a gente acha que é a imagem de uma política a gente tem que usar a nosso favor se a gente tiver afim e se não não use um pingo de maquiagem nenhuma foto é muito louco que a gente ache que isso é necessário e também temos aí o exemplo o Donald Trump é maquiadíssimo ele saiu uma vanteira do hospital anteontem que parece que ele é de outra raça olha ele é branco eu nunca tinha visto que ele é completamente branco porque ele é laranja em todas as aparições dele literalmente todas gente imagina você aparecer todas as vezes com uma mudança racial no seu rosto é um exercício que deve ser muito difícil deve levar muito tempo então é muito louco que as pessoas se proponham a isso porque o nosso fazer político isso de fato é o que você falou eu achei muito feliz a sua fala de fato isso está a serviço do sistema capitalista isso isso é o fim disso é venda o fim disso é manipulação para venda para lucro e isso não tem nada a ver com o político os nossos representantes eleitos não precisam se adequar a nenhum padrão estético eles tem que se adequar a verdades políticas muito legal o que você falou obrigado incrível gente eu vou pescar umas perguntas aqui do youtube enquanto isso porque não tem mais inscritas Pedro como tirar fotos com muita gente quando estamos em campanha e queremos mostrar que tem bastante gente no lugar que estamos fotografando tá isso a Marina também vai falar sobre essas questões eu acho que é muito legal também ter o ponto de vista do design porque às vezes a gente pode não necessariamente fotografar o que a gente precisa mostrar então se você precisa fotografar muitas pessoas você pode por exemplo tirar retratos e fazer uma montagem depois que tenha vários rostos pequenininhos que vão mostrar o que você quer você pode só ter uma grande foto que mostre longe que tinha 500 pessoas nesse lugar mas não necessariamente você mostrou uma regra simples de fotografia é que quanto mais pessoas você fotografar é sempre bom você estar num ponto um pouco mais alto do que as pessoas que você vai conseguir ter uma cena um pouquinho maior então se você precisa fotografar muita gente é legal você subir num banco ou numa escadinha e ir um pouco mais de longe assim mas se você sentir que esse não é o jeito que a sua foto vai ficar boa você pode apelar para outras coisas como por exemplo montagens enfim legal tem outras questões aqui que apareceram relacionadas ao enquadramento como dividir a tela para escolher onde posicionar a pessoa retratada tá vamos lá enquadramento é o seguinte eu vou mostrar aqui Marina coloca a minha tela como a principal só para poder mostrar um negócio simples eu acho que é a Laura que cuida dessa parte Laura você está aí eu vou mostrar aqui na miniatura eu acho eu estou com a vista na galeria eu consigo te ver direitinho pode falar beleza tá como a principal já quando a gente vai enquadrar alguém tem algumas alguns jeitos que a gente pode fazer isso nenhum jeito é o mais certo são só jeitos que a gente faz o mais simples dele é a centralização que é onde eu estou aqui você vai colocar no ponto central da sua foto a coisa mais importante se isso não funciona ou se você tem mais de uma pessoa por exemplo você não vai poder centralizar existe uma coisa que a gente chama de regra dos terços que você pode jogar no Google e alguns celulares inclusive põem essa guia para você para você entender onde é a regra dos terços mas que bem simplesmente dá uma pesquisada depois que eu acho que vai facilitar isso é bem fácil de achar mas se colocam duas linhas aqui e duas linhas aqui ou seja você vai dividir a cena em três tanto horizontalmente quanto verticalmente onde esses pontos se encontram que é mais ou menos aqui e aqui são pontos onde o olho bate então se eu tiver aqui você está olhando para o meu olho meu olho está num ponto importante se meu olho está aqui ele está meio perdido você não lê já tão bem se meu olho está aqui você também lê ele de forma mais clara então é isso você tentar colocar nesses pontos aqui o que você vai colocar assim mas joga no Google regra dos terços que vai aparecer ou regra de ouro também é outro nome que eles dão tem mais uma pergunta aqui sobre o VSCO se ele tem alguma funcionalidade além do Instagram que seja interessante que você indicaria o VSCO o que que acontece eu gosto dele porque ele tem além das ferramentas que eu falei ele tem várias outras ferramentas ele tem uma função paga que não precisem usar a versão de graça dele já é ideal e fuxiquem depois porque ele tem várias outras funções como por exemplo definição tentar deixar uma foto mais definida quando ela estiver meio borrada mas o VSCO ele tem bons filtros que né todo mundo já entende não aquele filtro que muda a sua cara mas o filtro que muda a cor da foto muda o jeito da foto ele tem filtros bem feitos filtros na verdade nada mais são do que combinações daquelas funções então um filtro vai deixar mais amarelado mais contestado e mais escuro o outro filtro vai deixar mais azulado menos contestado e mais claro só são receitinhas prontas para você jogar nas suas fotos e aí tem até coisas interessantes por exemplo se você achar um filtro que você gosta se você sempre usar o mesmo filtro todas as suas fotos vão ficar parecidas e é um jeito simples por exemplo de você dar uma identidade para algum grupo de fotos que você quiser usar é só aplicar o mesmo filtro em todas elas e aí sem usar nenhuma ferramenta de forma rápida você já conseguiu usar eu não gosto muito dos filtros do Instagram eu acho eles meio perdidos então eu uso eu uso bastante os filtros do VSCO que eu acho eles tem uma qualidade um pouco superior mas é um programa vasto se você ficar mexendo tem muita coisa para achar lá e não é tão difícil de mexer ele te mostra o que está acontecendo na foto enquanto você mexe então você vai conseguir descobrir muita coisa por lá se você for fuxicar legal vou passar para a Poli de novo queria fazer um comentário depois tem mais duas perguntinhas lá do YouTube beleza vou te falar Poli sim o meu comentário é até um pouco em cima do que a Elisa trouxe que é a questão da maquiagem para a pele negra que a gente percebe realmente que os profissionais eles não têm essa facilidade de maquiar a pele negra e eu percebo um pouco isso em relação a mim mesma porque o meu rosto é mais claro do que o resto do meu corpo então quando eu sou maquiada pensando numa maquiagem realmente completa os profissionais eles tendem a nos embranquecer então assim essa coisa da verdade por trás da foto e justamente o que a gente não quer a gente quer trazer como o Pedro bem colocou a questão da autenticidade e passar realmente uma verdade para o nosso eleitorado então fica a dica também para os profissionais que trabalham com maquiagem para que se adequem aos diversos tons de pele existentes entre mulheres e homens porque homens também usam maquiagem na verdade era um comentário mesmo que eu queria fazer a respeito disso legal eu acho também que às vezes a gente pode por experiência própria várias vezes em revistas a gente tem esse problema que você falou e é sempre importante procurar maquiadoras negras que já vão saber isso de cara então eu não sei se vocês tem a possibilidade de levar a própria maquiadora não sei muito quais são as oportunidades e lugares que vocês vão mas é legal achar alguém que você confie que está ali que seja perto de você de certa forma e aí vocês já sempre acertam juntas assim e também é uma oportunidade de dar um espaço e trabalho para uma profissional negra nesse caso é difícil profissionais acertarem porque tem muitos profissionais brancos maquiadores então também é um pouco uma falta de acesso ali então é sempre bom dar a chance de uma maquiadora negra poder trabalhar junto com você com certeza super valeu gente o Bi você quer falar? Olá boa noite eu gosto de aula assim no finalzinho e eu peço desculpa se a minha pergunta ficou meio repetitiva a correria da campanha então eu venho do interior e aqui os candidatos estão na era do card né é muito sobre autenticidade toda vez se eu abro agora minhas redes sociais vem um card disso um card daquilo eu queria saber sua opinião o que você acha porque as vezes eu quero ser mais autêntica por exemplo nós estamos no outubro rosa eu posso realmente fazer um vídeo falando ou uma foto minha eu não preciso necessariamente mostrar um card um card mas pra muitos até então que só o card faz efeito nessa época da campanha o que você acha muito sobre isso por exemplo disseram que a gente tem que ser muito ativo na internet fazer 10 stories por dia postar fotos duas vezes três por dia as vezes no meu tempo não dá e aí eu estou num lugarzinho eu lembro e faço uma foto minha falando sobre alguma coisa mas as vezes eu recebo uma crítica pô por que você não fez um card então eu queria saber sua opinião muito sobre isso só te perguntar Rubi quando você fala de card você quer dizer aquele que o designer faz com uma foto tipo bonitinho ah tá olha aquele bem organizadinho com as cores certas com as palavras grandes que chama muito mais atenção na visão de um entendi olha legal sua pergunta eu acho é sempre óbvio que é bom você ter uma hierarquia nas informações colocar as coisas do melhor jeito possível apresentar aquilo com um design bem feito só que não perca a oportunidade de falar porque você não tinha aquilo então assim é melhor se tiver claro mas se você não tiver eu não vejo problema nenhum de você fazer da forma que tiver o seu acesso então se você precisa chamar atenção você acha por exemplo que um vídeo de você falando direto com a câmera vai vai te dar essa função faça da forma que você tem assim o feito vai ser sempre melhor do que o não feito por não ter o melhor jeito possível então eu não acho também assim que o card seja a questão definitiva entendeu a questão definitiva vai ser a clareza com o que você falou o jeito que você fotografou então não necessariamente eu acho que você precisa se prender nisso se prender justamente e aí eu concordo não com o número mas eu concordo que você tem que ser presente nas redes sociais e eu acho que você tem que primar mais por isso do que por ter o jeito perfeito e eu acho que de certa forma as redes sociais a gente tem que lembrar que elas são justamente isso elas são redes sociais a gente inicialmente está ali para ver os nossos amigos para saber o que aconteceu com a nossa família então se você enxerga as coisas dessa forma você pode fazer as coisas de uma forma mais simples também então se você considera que quem está ali do outro lado do celular é como se fosse um amigo seu de que forma você passaria essa mensagem que você quer dizer com o Outubro Rosa se você estivesse mandando um WhatsApp para a sua amiga sobre o Outubro Rosa então escreva isso e tira um print do celular no seu WhatsApp e poste no Stories seguido de um vídeo de você falando olha lá a gente criou uma imagem em um segundo com um print do seu WhatsApp sem você precisar de nenhum terceiro te ajudar e você passou sua mensagem então lembra sempre que quem está ali do outro lado do celular é como se fosse você uma amiga sua e você pode passar essa mensagem de muitos jeitos diferentes não só com o card maravilha tem uma última pergunta aqui no YouTube sobre o Ring Light se você tiver um Ring Light ou um tripé alto quais seriam as suas dicas para usar isso vamos lá então eu não aqui como fotógrafo eu não sou a favor da ditadura do Ring Light Ring Light para quem não souber é uma lâmpada que ela é um círculo então quando você ilumina com essa lâmpada ela não vai deixar nenhuma sombra né assim se eu coloco eu vou até fazer aqui ó tá vendo que tem uma sombra aqui assim se tivesse o Ring Light o meu rosto estaria sendo iluminado uniformemente e não teria nenhum tipo de sombra por que as pessoas usam o Ring Light é justamente porque ele dá esse aspecto uniforme ao seu rosto e é uma luz que é usada como luz de beleza por dar essa uniformidade ao rosto mas isso só começou porque para termos de maquiagem é bom você mostrar se eu sou um maquiador que fez uma maquiagem louca aqui no meu rosto eu quero que apareça o que eu fiz aqui então aí eu uso uma Ring Light mas fora isso não é muito necessário se você tiver uma Ring Light pode usar claro mas não não achem que vocês precisam disso mas uma Ring Light você vai colocar a sua câmera no centro dela então de algum jeito você tem que posicionar o seu celular de forma central dentro do círculo do Ring Light e você se filma olhando para o Ring Light se você não quiser fazer dessa forma você pode usar o Ring Light como uma lâmpada comum e colocar ele meio longe de você mesmo que ele vai iluminar a cena toda e não só o seu rosto e aí você pode usar ele como uma uma lâmpada normal assim as pessoas usam dessa forma de colocar a câmera no centro dela que ela vai pegar exatamente essa cena bem iluminada assim de tudo igualmente iluminada mas assim é bom ela é boa para gravação de vídeo por exemplo porque às vezes a noite luz de casa não costuma ser o suficiente para um vídeo é suficiente se você tiver fácil mas fica melhor se você tiver luzes alternativas então aqui por exemplo para esse zoom tem uma luz ligada no meu quarto que está rebatendo na parede porque eu vi que na hora que eu ficava na apresentação eu estava no escuro e na luz do meu quarto não dava para ver direito então é bom a gente pensar como está a luz do lugar e aí você pode usar uma ring light ou você pode usar qualquer tipo de lâmpada um abajur que você vai posicionar no lugar um abajur que você vai deixar mais perto sempre olhe a imagem e fale está um pouco escuro preciso clarear e aí use o que tiver à sua disposição se for ring light ou se for um abajur ou uma lâmpada de mesa mas é ele é usado justamente para isso mesmo para gravação de vídeo super eu acho que vale testar com o que vocês tiverem em casa vocês podem ir olhando na tela e fazer esses testes de iluminação e ver como está aparecendo no vídeo acho que não precisa também se prender tanto a esse dispositivo específico tem uma última pergunta gente vou já encaminhar para o final que é como faz quando está usando óculos mas acho que não tem muito jeito porque o reflexo do ring light ele aparece bem forte eu que uso óculos não tenho ring light mas qualquer luz reflete exato como vocês podem ver até pelo meu próprio óculos a gente sempre vai ter esse reflexo é difícil normalmente é um pouco complicado mas aonde você vai colocar a sua câmera muda onde vai estar o reflexo então por exemplo aqui dá para ver que tem o reflexo da tela do meu computador se eu faço assim já não tem nenhum reflexo por quê? porque eu mudei o ângulo que esse vidro aqui está da câmera então é meio que por tentativa e erro você pode ir olhando o celular assim tipo se eu pôr aqui ou aqui ou aqui sai o reflexo e aí você posiciona a sua câmera num lugar que não venha tanto reflexo mas um pouco de reflexo sempre vai vir mesmo é inevitável sim gente acho que é isso por hoje a próxima aula vai ser com a Cláudia Luna na quinta-feira que vem dia 8 de outubro às 19 horas o link para as inscrições para quem não está inscrito ainda está no link da bio lá do instagram arroba a insta do tender e acho que é isso por hoje muito obrigada muito obrigada Pedro espero que vocês tenham aproveitado acho que é isso tchau gente obrigado pela oportunidade tchau obrigada até a próxima aula e eu estou ali quem quiser me perguntar qualquer coisa estamos aí perfeito muito obrigada Pedro o pessoal está falando aqui que foi ótima sua aula valeu tchau 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 tchau